O Tarso vai saber que eu sou o verdadeiro pai dele, que fui eu que fiz ele, e não o senhor, doutor João Industrial, quatrocentão paulistano, descendente dos nobres bandeirantes. Fui eu, Tarcísio Batista, o verdadeiro pai dele. Eu vou olhar bem nos olhos do meu filho e vou dizer toda a verdade pra ele, a verdade que vocês esconderam durante todos esses anos, mágica. Sete vidas, oferecimento do Vidermo Aclarante, nossa melhor dica para recuperar o tom natural das axilas.